Eu posso ter um vídeo agora mais cedo, eu estou esperando o pessoal do farmácia me trazer uns remédios, porque deu ruim aqui, viu? Amanhã infelizmente não dá para eu trabalhar não, eu tenho muita coisa a fazer amanhã, só Pô, quase que eu completo uma semana sem ninguém me incomodar, mas não dá não Tomar os aços pra caralho Esperar só a farmácia chegar e me entregar os negócios Mas eu não aguento ficar parado, e é um negócio até interessante que me perguntaram Como que eu sei se um drone é o mesmo, e uma dica boa para eu passar para vocês é o seguinte Olha só, seu drone chega da China, né? Vamos pegar um drone qualquer aqui, gente? Não tem nenhum pronto aí, eu não consegui fazer nada hoje, velho Ah, tem sim, tem, espera aí um pouquinho É, espera um segundinho aí, gente Nem banho eu vou tomar hoje, como é que eu tomo? Eu estou passando mal desse jeito Minha perna parece que vai cair Espera um pouquinho aí Nossa mãe Olha só que da hora Ó, aqui você tem o seu drone, né? Vamos fazer a parada toda Para vocês verem como funciona Esse aqui eu tinha que embalar hoje Mas não vou aguentar, não Que porra foi essa ali, gente? O trem saiu Ainda está gravando? É, está gravando Só que a câmera saiu Mas, beleza, seu drone chegou da China Aí está, você ligou ele, né? Aí, aí Nossa mãe Ô, velho, eu estou numa febrona Vamos lá Isso é até uma dica importante Para que quando você mandar um drone Para o conserto Ou até quando vender um drone É bom você informar o SSID daquele drone Tá lá, está ligando Esse drone aqui deu um trabalhaço Vocês não fazem ideia E não adianta o dono ficar enchendo o saco Fica pronto quando está pronto, né? Mas aí agora vocês vão ver o meu aparato Eu vou ir adiantando aqui Enquanto ele faz 20 Ó, vamos sair aqui da tela Aí você vem ali na sua lista de Wi-Fi Olha só que da hora Aqui nós temos o meu Wi-Fi 2G e 5G Analisa aqui agora, ó Ground 1DA501 Beleza Você clicou nesse ground Ai, ai, ai Tá lá Beleza, tá Tudo bem Entra no C-Fly Vai entrar no aplicativo, né? Vou segurar aqui Porque está de noite Eu não vou ter um vision de qualidade Que não Ai, eu estou passando Esse drone aqui Ficou aqui Esse tempo todo Olha lá Ele não estava gerando imagem Meu celular está muito carregado de arquivos Mas o que eu queria mostrar Era isso, ó Você chegou Nessa parte do satélite Que satélite, velho? Do GPS Não, que GPS? Do Wi-Fi Esse ground 1DA501 Vai ficar gravado Na minha lista de Wi-Fi Nesse celular aqui Eu clico em detalhes E aí Vai me mostrar As opções ali Quando eu vou em avançado Vai me dar Todos os Wi-Fi Que fizeram conexão Com o meu celular Histórico de controle de Wi-Fi Abaixo aqui tem ver mais Você clica Aí tem aqui Gerenciar redes Gerencie suas redes Wi-Fi salvas E aí ele vai me dar Um histórico Das redes Aqui nesse caso A última que eu Acessei Foi o ground 1DA501 Então Esse ground Vai ficar Disponível No topo A segunda Era o 2G Que estava instalado Aí nós vamos aqui Para Os lugares onde eu fui Para vocês terem ideia Num outro dia Eu arrumei um Parro AR drone Esse parro AR drone Ficou aqui Com a numeração dele Um autel Esse autel É de um cara O aplicativo Tem limite De tempo Está gravando de novo Aí tem esse autel E aqui vem os drones Que eu mexo Olha aqui um drone Zero Que ele veio para cá Com problema de Ah moleque Era um C-Fly F2 Eu fiz um vídeo dele No canal Que eu até achei Que era um drone Que chegou aqui hoje Ele chegou como drone zero Olha lá Treinada Eu fiz um vídeo A respeito disso Acho que era Problema de conexão Aí vem vários drones aqui Todo drone Que fez Binge no meu celular Fica nesse histórico É por isso Que quando eu liguei Um drone mais cedo Eu sabia Que aquele SSID Já pisou Aqui na minha casa Mas quem sou eu Para dizer Que é o mesmo drone Pode ser um drone diferente Alguém trocou uma placa Eu não sei Eu não ponho minha mão No fogo por ninguém Eu sei E eu afirmo Que o SSID Daquele drone Já pisou Aqui dentro Da minha casa Porque estava Salvo aqui Nessa lista Não dá Para inventar Todos os lugares Aqui olha Os drones Tudo aqui direitinho Eu até Eu até não me lembro Qual que era Aquilo lá É um desses Ground aqui Acho que era Esse 1DA47 Acho que é isso mesmo Não lembro Acho que esse é o que eu mexi Agora O outro era 1DA51 Alguma coisa assim Mas tudo Os dados que eu mexo Da manhã Porque eu voltei aqui no médico Não sei Que tipo de escorpião Me picou mais cedo Mas o meu corpo Está reagindo De um jeito esquisito Expulsando esse troço Que está no meu sangue Uma coceira no corpo inteiro Está doidão o negócio Mas aí gente É até uma segurança Para você Você saber Qual é a identificação Do seu drone Tá Porque Eu aqui Várias vezes Eu mostrei Que tem pessoas Que Às vezes mudam Peça de drone Não estou falando Que é esse caso Ou outro caso Não Mas É complicado Tem muita gente Que às vezes Tem 4 drones Do mesmo modelo Aí Um deles Está novinho Uns outros Estão tudo ruim Tem pessoas Que realmente Não tem uma índole Legal não Aí pega o que está novinho Ah deu perda total E com as peças Daquele ali Arrumam todos os outros Aqui em casa Eu não substituo Peça nenhuma É por isso Que mesmo sendo Um cara muito mal educado Muito chato Todo mundo Acha isso Eu sei Eu sei Que acha Mas As pessoas Confiam no meu trabalho Porque eu pego Coisas mortas Igual essa placa aqui Está toda fodida Fodida mesmo Tá E aí eu faço De tudo Para restaurá-la Para ela ficar boa Eu consigo fazer isso Rápido Mas muitas pessoas Quando vão arrumar um drone Na primeira dificuldade Já estão impacientes E acabam fazendo Droga Estrancai toda hora Eu ainda estou gravando Estou gravando Então é isso Gente Infelizmente Amanhã eu tinha Muita coisa para fazer Mas é impossível Para você ter ideia Só na parte da manhã Eu ia ressuscitar Esses dois guimbau Aqui Cara Todos dois Da hora Mas estragaram Aí eu tinha a missão De ressuscitar os dois Seria bom para mim Seria bom para os donos Mas Não tem como eu fazer Não tem como eu fazer nada Se não estou passando Mausace Amanhã eu vou no hospital Como eu vou ir de Uber Eu vou levar os drones Comigo e tudo Daí eu falo para o Uber Parar no No correio Aí eu entrego E vou para o hospital É isso Então gente Essa dica aí Do SSID É bom Até para você saber Se o drone que voltou Para a sua casa É o seu mesmo Sobre esse drone Que eu afirmo Ele Ou o drone Ou a placa de Wi-Fi Dele estiveram Aqui na minha casa Eu posso afirmar Não tem como O SSID está salvo No meu celular No mínimo O controle do drone Ou a placa de Wi-Fi Estiveram aqui na minha casa Sim E aquela carcaça superior Ali Nossa Ela é tão Familiar Aquela marquinha de unha Eu tenho que lembrar De qual drone era Mas Não é da minha conta Um drone chegou para mim E eu vou botar ele no correio Via Sedex A cobrar Porque até o dono Eu passando mal E olha só Um monte de De Oh saco Eu passando mal E um monte de mensagem Que o dono está mandando Olha só Eu não atendo ninguém Impaciente O cara Vou tampar o celular Porque na verdade Ele não me mandou Alguém mandou por ele Não, não Na hora que eu editar Esse vídeo Eu ponho aqui Mas Só de ligações São três Uma na sequência Da outra E eu passando mal Não, não dá não Tem que ter paciência Para as coisas Eu vou sair fora Mas então Essa dica aí Para vocês Anotem o SSD Dos seus drones Tá Amanhã Eu tinha muita coisa Para fazer Mas infelizmente Não dá não Eu vou Ter que ir no hospital Fazer uns exames Descobrir Por que Está demorando tanto Dessa vez Expulsar o veneno Provavelmente Foi direto Para alguma artéria E espalhou rápido Pelo corpo O veneno Coagula Se eu ainda não morri É porque não coagulou Mas Está demorando demais Eu fui picado Era muito mais cedo E eu ainda consegui Na padaria Ainda fui na academia E agora A noite Voltei Nossa Está me dando Uma falta de arduida Agora a noite Voltei Voltei a passar mal Mas Da hora Boa Não Amanhã Eu já devo estar melhor Então é isso Aprendam a Conhecer o drone De vocês E a identificação Do drone também É isso Vamos encerrar esse vídeo